A língua da fé e a glória sobre Jesus Abora! Se Karl me derá esse prático pra te adorar Amora! Senhor! Meu Deus, que presença é Jesus! Que presença é Jesus! fé e a glória sobre Jesus Amor! Se eu posso dar o tamanho, se eu aderir, eu não vou não pagar, só porque está chorido, eu posso causar, já tenho o lugar pra descançar, é somente o bravo mar, sim, eu posso causar. Eu posso causar, já tenho o lugar pra descançar, é somente o bravo mar, sim, eu posso causar.